Bem, até doce de coco, quando é doce demais, enjoa. O que é que tu tá dizendo, coisa ruim? Isso mesmo, se é oferecida demais. Nunca era assim a gente pedir. Oferecida eu sei quem é, que é o filho da... Oferecida, sim, senhora. E tudo homem gosta de mulher que se vende caro. No começo tava bem. Se dava coxa e dentava. Não chegava pra quem queria. Depois... Era só encostar. Escute. Eu vou lhe dizer uma coisa. Fruta gostosa no alto do pau, difícil de apanhar. Mas melancia de beira de estrada... Isso a gente rebola com o pé. Seu amarelo sem vergonha. Cara de mamão macho. Filho de mula sem cabeça. Se eu sou melancia de beira de estrada, então me tem um cavalo que eu vou me embora daqui. E ninguém me bota mais os olhos em cima. Ande, me arrume um cavalo, seu porqueira. Não sou seu págino pra lhe arrumar cavalo. Se quiser vá pedir ao capitão. Por sinal, a venha ele mais o Teodoro.